o salve galera vídeo de hoje pessoal se dá um liga aqui na proeza eu consegui fazer mano dá atenção aqui ó o seu Zé traz um lanche aqui seu Zé quero mais cerveja aqui não tô aqui de bora te tomando cerveja que não vai do seu Zé em pleno final de semana né papai esqueça tudo o seu Zé traz mais cerveja você já viu o seu Zé o meu filho quero mais cerveja dá um liga aí ó ó olha só olha só a proeza galera ó olha só o seu Zé eu tô aqui de boa sentado na mesa toda uma cervejinha não consigo movimentar o seu Zé mano dá um liga eu quero uma cerveja e quero também uma água com gás e traga dois pastel então não tira gostosinha traga a carne assada lá vou buscar a carne assada meu filho lá Deus é vai buscar a carne assada para mim eu vou ficar aqui só de boleto tá lá o seu Zé em nossos aí nossos aí não cara muito da hora isso aqui se quem descobriu foi um inscrito meu o Cauã e eu vou deixar o link do canal dele na descrição aqui ó você passa no canal do mano lá dá uma força que esse bug aqui mais exclusivo tá ele conseguiu descobrir esse bug cara bora só Zé traz minha carne assada seu Zé cara você pode vir aqui no bairro Zé ó e consegui controlar o seu Zé e aí você fica na mesa sentado e quando você vai buscar a cerveja buscar carne buscar a conta né altas coisas para você fazer cara esse bug você fazer não é simples tá você tem que fazer um passo a passo bem chato que eu quando eu não consegui fazer ele tá mano gravou o vídeo lá para conseguir fazer não liga aí ó aí aqui eu só posso levantar ó aí eu vou andar aqui ó vou dar eu e o seu Zé né e a sócio esse bug funciona em qualquer lugar tá um supor vou parar aqui ó e aí cadê 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 a cama o lá em cima eu não quero subir não porque é porque 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 vamos supor vou vir aqui na barriga de carro mas seu Zé eu vou comprar um carro para seu Zé aí eu vou eu ver vou parar uma aqui ó a minha aqui ó eu quero deixar fazer aqui ó calma aí calma aí calma aí calma aqui ó me travar se usar a parede isso 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 boa 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 deu certo deu certo deu certo vou ficar aqui ó vamos supor vou chegar na loja de carro para comprar um carro mas seu Zé beleza aí seu Zé eu vou entrar aqui na loja vou esperar seu Zé você tem que fazer o que você tem que apertar a câmera de 30 ó ó e aí tem que aqui sentar né não sei se vai funcionar aqui fora do Luba tá vamos testar se vai funcionar fora do Luba agora né coloca a câmera de print e tira da câmera de print ó ó e aí eu vou fazer um vida real top cara aí ó se você vira aí eu abro a cancela para você usar entrar o seu Zé vai comprar um novo carro mano que bug massa você consegue girar aqui a posição tá você só ficar em pé se eu ficar em pé é um suposto eu vou ficar assim ó colocar esse emoji aqui assim ó e isso aqui ó a câmera de print tira para ele aqui ó tá vendo aí você pode ir lá e os carros nós estamos ajudando se eu tenho para seu carro novo tá olha só olha só que massa meu povo mano sai a relação do meu jogo é o carro baixo tá dá forcinha para ele aqui aqui eu vou deixar a inscrição você vai estar direto na Play Store tem uma carretinha mano com paredão de estou muito na hora no carro baixo vou deixar até a foto aparecendo na tela você ver ó eu lancei um paredão de som lá no carro baixo tá um paredão de som porque lá na oficina vou passar o vídeo para você do meu jogo a primeira tarde morou com a primeira tarde eu posso ouvir para vocês aí atualização do meu jogo tá então liga aí no zero e aí você vai escolher a sua nave nova aí para você escolher a nave nova aí ó amp é poste para aqui galera vamos lá você que vai se fazer esse bug você tem que vir aqui com o personagem Léo e ativar o personagem Zé beleza preste atenção tá você vem aqui de Boresta e ativa o personagem Zé tá eu vim aqui ó aí entra aqui ó espera ativar o personagem Léo que não tem um personagem Léo você vai pegar o personagem Zé né aí do personagem Zé você vai lá no Edson som e ativa o personagem Edson com o personagem Zé tá vendo ó ativou o personagem Zé manda pro personagem Zé você pode pegar seu carro e vai lá no Edson som e vai ativar o personagem Edson com o personagem Zé beleza vamos lá no Edson som eu vou pausar essa parte aqui para não ficar muito grande do vídeo tá aí quando tiver no Edson som eu já tô de volta para você está não tem erro na amiga não tem erro não só fazer o mesmo jeito que eu fiz tá entrou no jogo personagem Léo vai para o personagem Zé quando ativa o personagem Zé você vai lá na hora de som o Edson som e ativa o personagem Edson som o personagem Zé beleza aí o resto eu volto já para explicar para vocês já já morou ó deixa o like não aí tá fortalece mas não vai então se for no canal se inscreva então quase buscando 253 mil inscritos né gratificante demais chegamos aqui no Edson som nem cortei o vídeo direto então vim aqui galera que uma personagem Edson som tá que não que vai eu tô de volta e aqui galera aqui vou personagem Edson som né tá com o personagem Edson som na mão você vai ver o seguinte vai entrar no seu carro tá entra no carro no personagem Edson som e vai voltar lá no Edson som no bairro Zé tá o personagem Zé tem que ficar aqui no Edson som tá no personagem Zé fica parado aí ó isso ele fica aí ó e fica paradão aí você vai lá no Edson som você vai lá no Zé cara com personagem Edson som acaba confundindo os nomes tá aí quando chegaram um bairro Zé com Edson som eu já explico para vocês o próximo passo morou acompanhe o passo a passo certinho que não tem como pronto cheguei o vídeo aqui no bairro Zé com o personagem Edson som vou fazer o que eu ia preste atenção tá porque essa parte aqui eu me caguei todo ele tava conseguindo fazer ela fazendo errado tá e no vídeo que eu tenho aqui para vocês fazer no seu jogo dá certo também tá um personagem Edson som você vai encostar e junto do personagem Léo tá calma tá você vai ter que ver o vídeo completo você vai encostar aqui ó perto do do personagem Léo tá aí calma aí conseguindo o personagem Léo com Edson som ele é um lado um pouquinho chato e não espera um pouquinho aqui espera um pouquinho mas é esperar aqui ó é para nós pegar o personagem Léo de volta tá espero lá pegou o personagem Léo aqui ó pode ver que eu já movimentei o personagem Léo ó tá vendo tô movimentando o personagem Léo e agora eu vou fazer você tem que voltar lá no Edson som tá volta lá no Edson som volta 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 é mano é um bug que tem que fazer muita coisa mano cara por mim eu descobri isso velho tá aí demorou é demoroso não volta lá no Edson som agora eu vou pausar quando tiver no Edson som já tô de volta tá aqui tutorial que foi bem detalhada em país não ficar para fazer 20 minutos de vídeo e pronto galera chega aqui no Edson som eu desço do carro e a mãe também e a mãe não é melhor você deparar o carro tá ligado perto do personagem Zé tá ligado não ficar um distante do outro você para o carro perto do personagem Zé tá eu sei mais é que ficou ali eu para o carro perto dele lá ficar os dois juntos tá ligado ó parou aqui ó aqui no nosso som mesmo já funciona o bug tá aí os dois tá andando junto né E aí eu vou botar ficar bem perto do outro aí ó os dois tá andando junto cara você não gostaria nem votar lá no bairro Zé tá mano eu quero sentar lá no bairro Zé é o Zé me se vir simples cara você pode voltar lá andando a pega o bairro Zé ou então qualquer lugar do mapa tá mas como é você vai para o movimento o Zé mano você movimentar o Zé simples você tem que fazer ou sentar ou então ativar esse emoji aqui ó tá vendo mas apareceu o controle você tem que clicar na câmera de print ó clique na câmera de print desativa a câmera de print aparecer aqui o controle ó tá vendo você consegue controlar o Zé tá vendo aí mano o esquema Ah mas se eu pegar o personagem Zé que o personagem é de susson eu não consigo fazer isso cara não vai conseguir porque o personagem Zé e o é de susson ele não tem esses emojis tá que tem só o sistema de pular mesmo tá ligado aí ó se ligou tira aqui ó vai andando nos dois ó tá vendo como é que tem que fazer então galera o vídeo foi bem explicativo para vocês é passa no canal do mano lá e se inscreva tá me ótimo final de semana para todo mundo aí sem final de semana tá abençoado para mim para vocês também né para quem não é que não é inscrito no canal para geral né o brasileiro completo aqui ó a como é que eu controlo aqui só o personagem Zé simples tá ativa aqui qualquer hoje não leva sentar no chão mesmo clique na câmera de print ó clicou desativa a câmera de print de aqui de novo tá vendo ó ó o Zé aí ó ao Zé nativa pessoal então é isso mas esse fogo de usando aí é não vi ninguém fazer isso no YouTube tá que eu fui o único aí exclusividade total para vocês aí agora nos próximos conteúdos tá isso aqui só mesmo que é um bug nem machinada esse é um bug tá que o serve deve tirar quando o jogo atualizar velho então essa atualização não tem muita coisa boa fazer um vídeo e depois é isso o sistema de trabalho tá para ver com o jogo ou já tá no jogo eu suspeito também que tenha mais easter egg no jogo tá só que não tem um tempo para ficar procurando as coisas aí brava né eu tenho dois jogos para tomar conta dois não três né outro canal para gravar da conta três jogos dois canal o site é tanta coisa que acaba só não sobra tempo não tá jogando o jogo e ficar procurando as coisas mas é isso aí espero que eu tenho curtido se gostou carimbo laicão que é nóis espero que você tenha ajudado todo mundo aí moro se você conseguiu comenta aí também tá só você voltar mano assistir o vídeo com atenção que eu expliquei certinho tá no passo a passo certinho para você fazer no seu jogo moro falou valeu fui tchau tchau